E o Brasil vai pedir ao governo da Argentina a extradição de 60 brasileiros refugiados no país vizinho. Todos são investigados por envolvimento no 8 de janeiro de 2023. A lista da Polícia Federal com os pedidos de extradição deve ser encaminhada ao Supremo na próxima semana. O STF é responsável por emitir a ordem de extradição. Já o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça fará o pedido ao governo argentino. Agora sim, Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Vale lembrar aqui que de acordo com as investigações da Polícia Federal, essas pessoas que deixaram o Brasil, deixaram ali a fronteira ou a pé ou de carro e deixaram o país alegando perseguição política e buscam pedir refúgio à Comissão Nacional para os Refugiados, que é um órgão do Ministério do Interior argentino. Boa noite, Cauti. Boa noite, Paula. Pois é, a frase que a gente pode falar, a expressão que podemos usar para o ministro Chani de Moraes, nesse caso, é muita suerte, porque vai ser muito difícil que esses brasileiros sejam extraditados para o Brasil. Muito boa noite, mestre Augusto Nunes, mestre Alexandre de Garcia, Pioto. Muito boa noite a você que está seguindo a gente. Suerte, ministro Alexandre de Moraes, porque vai ser muito complicado para o governo argentino extraditar pessoas que foram condenadas ou estão sendo processadas na base de um processo ilegal como aquele que está adiante no Supremo Tribunal Federal contra os responsáveis pelos fatos do dia 8 de janeiro. Falta de individualização da pena, condenações em lote, como se fossem bichos e não cidadãos brasileiros. O Supremo Tribunal Federal que está atuando e não o Tribunal que deveria ser a primeira instância do Distrito Federal. Isso só para contar uma série de abusos ou proibição para os advogados de defesa, de fazer defesas orais, de fazer representações orais, entre outros absurdos e abusos que já denunciamos aqui na Oeste há meses, aliás, desde o dia 8 de janeiro do ano passado. Eu quero ver quais serão as justificativas que serão apresentadas para o governo argentino, para o governo uruguaio, para o governo paraguaio e quais serão as descrições desses processos que serão feitas para pedir essas extradições. O brasileiro já foi humilhado uma vez quando pediu a extradição de Alain dos Santos para os Estados Unidos, negada de forma veemente pelo governo americano, simplesmente porque não tinha cometido nenhum crime o Alain dos Santos no Brasil e nem nos Estados Unidos, vulgo, o processo dele era ilegal. Ele já foi humilhado uma vez há poucas semanas, evidentemente não entendeu, não aprendeu a lição. Há centenas de brasileiros que foram para o exterior justamente porque no exterior há justiça, há garantias jurídicas, existe um Estado democrático de direito e não abusos como aqueles que a gente vê diuturnamente aqui no Brasil por parte do Supremo Tribunal Federal. E termino, Paula, só com uma consideração. Já saíam do Brasil centenas, centenas de brasileiros que tinham tornozeleira eletrônica, que em tese seriam monitorados pelo STF, pela Polícia Federal, pelas nossas melhores forças de segurança, perigosos bolsonaristas fanáticos que quase derrubaram poder, golpe de Estado, a pior criminais do Brasil e saíram tranquilamente, a pé, muitas vezes, pela fronteira, cortando a tornozeleira eletrônica e ninguém viu nada? Somente após a denúncia, melhor denúncia, a reportagem, nossa reportagem aqui, da revista Oeste, que contamos a presença de exilados políticos que o governo e o Supremo acordaram? Eu me pergunto, se com os presos do dia 8 de janeiro, que são as pessoas menos criminosas, na verdade, e menos perigosas do Brasil, temos esse tamanho de incompetência, imagine para os traficantes de droga, para os milicianos, para o PCC, quanta facilidade tem de fugir da prisão, de sair do Brasil, fazer o que bem entender, sem sequer ser individuado. Ou seja, além da falta de noção jurídica por parte das nossas instituições, temos uma falta de estado de incompetência e uma nova humilhação que está por vir lá da Argentina. De novo, suerte, STF, vai precisar. Alexandre, antes de ouvi-lo, vou acrescentar mais uma informação que tem relação aqui com o tema. Segundo a CNN Brasil, o governo argentino disse estar ciente da presença dos brasileiros condenados ou investigados no 8 de janeiro. Ainda de acordo com o canal de notícias, o governo de Javier Milley disse que se houver pedido de extradição, vai analisar os casos e aí gostaria muito de ouvi-lo aí, qual sua avaliação de como o governo argentino vai lidar ou deveria lidar com essa situação, Alexandre? Bom, inspirado pelo Carlos, eu digo que mala suerte que tem andrado. Exatamente com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Se fosse para a Venezuela, talvez conseguissem. Se fosse para Cuba, conseguiriam. Para a Nicarágua, porque lá não vigora a democracia. Vai ser muito difícil explicar que essas pessoas são perigosas, que estavam armadas, que fizeram um golpe de Estado. Vai ser dificílimo fazer com que as autoridades da Argentina, do Uruguai e do Paraguai acreditem nisso. Já houve, como o Carlos lembrou, esse vexame em relação aos Estados Unidos. E a gente, ao pedir extradição, corre esse risco. Aposta que a resposta pode ser positiva e pode ser um não, dizendo. Não mexemos com perseguidos políticos. Então, essa é a questão. Se houvesse individualização dos crimes, ah, esse fulano quebrou o relógio. E agora fugiu do país. Esse fulano furou um quadro precioso. Esse fulano quebrou vidraça. Aí vão perguntar, puxa, mas ele precisa fugir por ter quebrado uma vidraça? Até as vidraças blindadas do palácio, não sei como, quebraram e são a prova de bala. Então, eu queria ver, pago para assistir a essa aposta. Qual a resposta dos argentinos, por exemplo, de um pedido de extradição desses brasileiros que só viram uma única saída? Abandonar as suas casas, as suas famílias, seu próprio país, para não serem presos. Bom, antes de ouvir aqui os meus parceiros de estúdio, Pioto e Augusto, deixa eu trazer aqui mais uma situação, porque ontem nós repercutimos, noticiamos que o ministro Alexandre de Moraes expediu, então mandou prender mais de 200 pessoas ontem numa ação da Polícia Federal. 49 pessoas foram presas. E a coluna no ponto do site de Oeste mostra a história de uma aposentada de 73 anos que foi presa ontem durante essa ação da Polícia Federal que nós repercutimos aqui no programa. Vildete da Silva foi levada à cadeia com outras 48 pessoas. A mulher foi condenada a 11 anos de prisão por ter sido pega no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O advogado Jailson França, que atua na defesa de Vildete, relatou ao repórter Cristian Costa que sua cliente tem várias comorbidades, várias doenças pré-existentes. Assim como outros condenados pelo 8 de janeiro, Vildete apresentaria recursos à justiça. Está aí, Augusto, a gente está exibindo uma foto na tela dessa aposentada de 73 anos que foi presa novamente ontem. Ela que foi condenada a 11 anos de prisão. E mais detalhes você encontra no site da Revista Oeste, como estamos exibindo aqui na tela, quem nos acompanha. É um caso de perversidade, uma coisa patológica. Patológica. Ele está ultrapassando todos os limites. Agora já está nas fímbrias da loucura, ostensiva. É isso que está acontecendo. Vamos lá. O governo brasileiro, era o Lula o presidente, se negou a extraditar o terrorista assassino César e Batiste, que foi defendido durante 10 anos pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o Luiz Roberto Barroso, que negava, dizia que ele fora condenado à prisão perpétua na Itália por ter sido acusado, e mora inocente, de ter combatido um regime autoritário, que era uma democracia exemplar. A democracia italiana venceu o terror das brigadas vermelhas, enfrentou a máfia, tudo. E foi acusada de estar a serviço de uma ditadura. O Supremo covardemente entregou a decisão ao Lula, que no último dia do mandato negou o que estava acertado no acordo de extradição e o que o Brasil tem com a Itália. Até que depois, num governo normal, o César e Batiste foi extraditado e retribuiu as demonstrações de carinho do Alessandro Barroso com a confissão de que tinha participado, sim, de pelo menos quatro assassinatos. E está lá, cumprindo a sua pena. Houve o devido processo legal e ele foi condenado. Esse mesmo Supremo quer trazer para o Brasil, quer extraditar, quer a extradição, porque o Supremo concorda com o governo. Eles querem a extradição de investigados, até já seria um absurdo, pedir a extradição dos que tentam escapar da perversidade de um ministro que nunca foi juiz, escondendo na Argentina. Eles participaram de um golpe de Estado ensaiado por civis desarmados, com um chefe no exterior, e o apoio logístico incluía um vendedor de algodão doce. Essas são as argumentações que deverão ser apresentadas. O Millet tem uma grande chance de mostrar que os acusados de pertencerem à extrema direita é que têm defendido a liberdade e a democracia aqui no subcontinente americano. É isso que ele vai fazer, espero que faça. Agora, você pedir a extradição de condenados por esse tipo de crime já é absurdo. Agora, de investigados, extradição de investigados, isso eu nunca vi. E o Tom? O Augusto lembrou aí do Cesare Batiste, que depois de toda aquela discussão no Supremo, o Supremo, na última hora também, não décima hora, falou, não, isso é coisa do presidente, o presidente vai lá e dá asilo ao Cesare Batiste, julgado, condenado em todas as instâncias, com amplo direito à defesa, numa democracia sólida como a Itália. E o Brasil não achou isso nada suficiente. No entanto, é bom lembrar daqueles boxeadores cubanos, que deixaram a delegação cubana no Pan-Americano do Rio de Janeiro, eu creio que 2007, se não me engano, e o nome deles é Erislande Lara, isso, e o Guillermo Rigondó. Isso. Aí o Brasil diz que devolveu a Cuba, dizendo que eles estavam querendo voltar a Cuba. A pedido deles. É, pois é. Foi uma deportação, nós sabemos, a pedido do governo de Cuba. Só que é interessante, em 2009 eles fugiram para Miami, lá eles são exilados políticos. Interessante, como que alguém quer voltar para depois ir para Miami? Ou seja, esse é o duplo padrão no entendimento da justiça brasileira. E estamos aí agora. A questão da Argentina, só para encerrar rapidamente, o que vai acontecer na Argentina pelo que eu entendo de política internacional? O Ministério da Justiça vai oficiar o Ministério de Relações Exteriores da Argentina. Pergunta para a Embaixada Brasileira, a Embaixada Argentina e Brasília, o que aconteceu? A Embaixada Argentina vai ser até os fatos. Olha, esse pessoal, segundo a lei brasileira, não tem foro privilegiado, o que aconteceu é tudo isso, não tinha armas, não tinha nada, não tiveram individualização de conduta, vários advogados não tiveram acesso aos autos, ou seja, é uma arbitrariedade o que aconteceu. Vai devolver isso, vai informar o Ministério da Justiça da Argentina e pronto, vamos dizer assim, o que o Cauti já antecipou. Corremos o sério risco de, como nação, o governo Lula, passar vergonha de novo. Deixa eu voltar rapidamente aqui para o Alexandre. É só para contar para o Pioto que eu fui processado pelo Tarso Genro, que era o ministro da Justiça, na questão dos dois boxeadores, porque eu disse que ele foi vítima, os dois foram vítimas de uma deportação administrativa que nem passou pela Justiça Brasileira. E, claro, ele perdeu na Justiça. Agora, me ocorre aqui imaginar isonomia. Toda hora, esse termo isonomia é usado como um argumento forte no Supremo. é só tratar esse pessoal da manifestação do 8 de janeiro com isonomia, ou seja, da mesma forma com que trata MST e afins, que também invade propriedades públicas e quebra coisas.